Moda e decoração tem tudo a ver, né? Vamos deixar a nossa it blogueira Flávia Pípulo dizer o que ela preparou para o nosso programa de hoje, o nosso Moda e Decor. Já perceberam que as listras P&B clássica da moda estão de volta nas coleções de inverno 2013? Quem é fashionista já aderiu. Listras largas ficam bem almofadas e revestindo sofás e cadeiras de estilo clássico. Inspire-se e use-as também nos tapetes, curtinhas e toalhas de mesas. Com bom senso, as estampas com listras preta e branca podem ser toque final que está faltando à sua ambientação. O que acham? Gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui do Moda e Decor. E até o próximo programa. Agora eu tenho que ir, para variar, fazer algumas postagens. Beijos, fui! I lay here alone, dreaming of places I've never been. My eyes are open as I stare past the oceans, past the skies. Heaven's gates... Uma dica que eu te gibra 2019 a parede de mim. Vamos pra unbelievablyar de muitoなんだ estou. Obrigado.